Então pessoal, resolvi cortar o cabelo da minha filha e acontece que a tesoura não ajudou de jeito nenhum. E aí eu fiz aquele, amarrei ali, fazendo aqueles rabinhos de cavalo, dois ali. E enfim pessoal, acontece que a tesoura também não ajudou. Calma menina. Eu falei para não mudar, mãe. Ei, calma. Então como não teve jeito, tive que cortar o outro lado também, mesmo que eu achei que ficou muito curto. Mas eu tive que cortar o outro lado. E enfim pessoal, acabei levando ela depois no salão para a mulher reparar. Preparar as pontas direitinho e deixar mais alinhado. E foi isso que aconteceu pessoal, foi decepção pura. Eu queria cortar o meu cabelo na metadeira. Ela ficou arrasada, mas depois logo ela ficou feliz de novo. A água está boa aí, tá? Está gostosa? Tá. Então está bom. Eu já vim nessa passinha, já. Já? Já. 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 Já.